Jovem Pan e o Tempo Momento de saber como fica o tempo nesta terça-feira. Vou conversar com o Carlo Burigo, ele está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo, ouvinte da Rádio Ceaço Jovem Pan. Dentro desta terça-feira, céu claro durante a manhã. À tarde, vídeo ao calor, que é a máxima prevista por hoje, entre 30 e 32 graus. Teremos aumento da velocidade, com pequena possibilidade de pancada de chuva na região. Máxima prevista, como já falei, entre 30 e 32, e a mínima é registrada hoje no campus da Bela Vista, 18 graus, Carlo. Burigo, nós estamos, as condições climáticas estão dentro da normalidade para esse período, para esse início de outono? Está sim, o que é um pouco diferente dos outros anos, que o outono estava mais chuvoso. Então, esse primeiro comecinho de outono, que está menos chuvoso em relação ao ano passado, que preocupa um pouco, e que também a chuva esse ano está saindo uns 30% inferior ao ano passado também. Então, agora a gente está chegando na época das estiagens, o inverno seco. Então, já deixa meio preocupante essa falta de chuva, Carlo. Precisaria ter uma chuva agora nesse início de outono, que depois a gente sabe que ela vai ficando cada vez mais rara, né? Ah, sim, vai diminuindo bastante, né? Vai ser agora março, abril, maio, ver se dá uma chuva mais concentrada, para a gente ter uma melhora de água no inverno, em Tucaio. Obrigado. Obrigado.